Alô, galerinha! Você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Na companhia do professor Ayrton, o Moral, com essa galerinha que hoje está dando aula aqui no colégio, na sede do centro, está hoje aqui com a turma da PM, mandando ver. Vamos falar sobre reforma, mas não é reforma da Previdência, é reforma administrativa disciplinar. Show, o que é isso? Não sei, não tenho a mínima ideia. Mas o Mestre Moral com vocês, professor Ayrton Moral, professor, e também fala em redes sociais. Fala, galerinha Moral, beleza? Galerinha Moral do show, né? Bom, é sempre muito bom estar aqui com o show, um cara dinâmico, alegre, feliz. Eu gosto de estar perto de pessoas felizes, viu? Show, já disse a você, eu aparabéns aí várias vezes e é muito bom estar perto do meu amigo Chum. Então vamos lá. A gente vinha pra cá quando o aluno diz, né? Faz uma dica lá sobre a reforma administrativa disciplinar. O que é essa reforma administrativa? Vamos fazer assim, uma brincadeira aqui entre o estatuto e o código. Se você for lá no estatuto militar, lá no artigo 188, você vai conhecer quatro tipos de reforma, quatro formas de reformar. A reforma pela idade, aí vem duas reformas de punições e vem a reforma por incapacidade definitiva. Uma dessas reformas de punição é a reforma administrativa disciplinar, incisos 4 e 5, que ele fala de reformar o oficial e de reformar a praça separadamente. Vamos lá no código disciplinar agora, artigo 22, onde ele vai falar de novo da reforma administrativa e novamente ele separa o oficial da praça. Em sala de aula, eu faço um questionamento aos alunos. Quando a gente está em advertência, repreensão, permanência e custódia, você não vê a diferença de oficial para a praça. Ele não diferencia. Mas quando você entra na demissão e quando você entra na reforma, ele faz questão de, mesmo sendo punições para ambos, ele faz questão de separar o oficial da praça. Se o aluno fica perguntando, moral, por que é que ele separa se a reforma administrativa disciplinar serve para os dois? Se concentra numa palavra. Olha a dica que é massa. Hoje o show vai... É a dica da prova. Hoje nas redes sociais do show. Pega a palavra incompatibilidade. Decora só ela, incompatibilidade. Se você decorar essa palavra, essa palavra tanto é motivo de demissão como é motivo de reforma. A diferença é no momento do julgamento. Lá vai se decidir se reforma ou se demite. A incompatibilidade sendo admitida, sendo reconhecida por quem está julgando, para o oficial precisa passar pelo Tribunal de Justiça. Ele vai falar de tribunal competente, mas nós aprendemos no artigo 51 do Estatuto Militar que nós não temos um Tribunal de Justiça Militar. Enquanto isso, fica o Tribunal de Justiça, que também é chamado de órgão de segunda instância. Portanto, a reforma administrativa é uma punição, primeiro, do Código Disciplinar. Segundo, é uma punição tanto para o oficial como para a praça. Terceiro, por que foi separado? Porque a reforma do oficial precisa do tribunal competente, dando aval para o governador assinar. A praça não precisa de tribunal competente. Terminou o Conselho Disciplinar, porque é esse o processo que ele fala lá no artigo 188 do Estatuto Militar. A praça estável já pode ser reformada. Enfim, para a última dica da gente ainda a respeito da reforma, a reforma sendo aplicada, a consequência dela é uma reforma proporcional ao tempo de contribuição. Então, eu acredito que tanto englobamos o tema Estatuto Militar como Código Disciplinar para falar de reforma administrativa e disciplinar. Prof. Moral, redes sociais. Vamos lá. Prof. Ayrton Moral é no canal do YouTube. Ayrton Moral, arroba Ayrton Moral, é lá no Instagram. E não esquece, tem o app do Moral. Hoje, eu vou dizer a data de hoje, dia 27. 27 de maio, nós já batemos 10 mil downloads do app do Moral. Então, corre lá, participa, baixa o app, se diverte, porque tem questão de todo tipo de matéria lá. Tem também os vídeo-aulas do Moral, canal do Moral. E deixa eu logo puxar também a sardinha para os meus amigos, do Gilmar Pereira, que é o cara. E do Capitão Wagner, vai lá e também acompanha o cara, porque o cara é o cara. E do Prof. Lobo também. Grande Wagner Lobo. E nós estamos com um problema, mas vamos consertar o do Major Marcos Moraes. Estamos juntos. Bem, galerinha, é isso aí também. Segue o meu Instagram, Giliardo Underline Show, Prof. Moral. Eu quero mandar um abração aqui também, espero que você também mande abraço para a galera também, do clube, do Santa Cruz Futebol Clube. E parabenizá-los pela conquista, porque eles estão classificados para a próxima fase do Campeonato Cearense Sub-17. Ou seja, times grandes como o Ferroviário, que tem nome na competição. Paguinhos também ficaram para trás. E agora eles vão disputar o hexagonal. Nesse hexagonal, os quatro passaram para a semifinal e, possivelmente, semifinal e final. Parabéns à galera do Santa Cruz. Parabéns pelo projeto social que vocês estão colocando em prática. Parabéns ao meu amigo Show, que me falou do projeto de vocês e falou de uma forma bastante natural, bastante querendo ajudar, de fato, a esse projeto. Porque a gente sabe que o esporte, ele livra esses jovens da droga, afasta da maldade. Parabéns. Então, Santa Cruz, parabéns. E é tricolor. Não vou nem dizer nada, né? Parabéns para vocês. Já estou torcendo aqui para que dê tudo certo. Eu só vou tirar só esse teu tricolor aí, porque é cearal, hein? Que é o bem, ó. Vem, tira dentes, grandes conquistas, começa aqui. E abração para toda a galera aí de Santa Cruz, sub 15, sub 17, sub 20. Comissão técnica aí, professor Alemão, professor Irenildo, professor Betinho, professor Léo, deixa eu ver quem mais, não quero esquecer aí, professor Anderson, professor Carlinhos, Urol e meu amigo Juazeiro. Alô, Juazeiro aí, galera. Toda a galera do sub 20. Aquele abração. Valeu. Tchau, tchau. Abraços. Tchau, tchau.